E aí O pedra E aí 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 Ah, matou os caras na ponte. Olha o negócio, tava recarregando a arma, não conseguia bater, não conseguia. Matou os caras na ponte. Tem mais rápido do que piteiro, velho. Os piteiros também são legais. Qual dá mais dano, a espaço ou a double barrel, velho? Olha o cara do piteiro aqui. Os caras são ruins de piteiro, eles não sabem jogar. Exatamente, tem um raptor acabou de piteiro. Os caras são ruins de piteiro, eles não sabem jogar. Exatamente, tem um raptor acabou de pitar, não dá pra pular atrás de mim. Eu. Caraca, mano. Mano, eu pulei no cara, derrubei, mordi, o cara levantou e me matou. Que pode isso, velho? Quem que resiste? Se ele tiver tirado a rede antes de... Não, não, era o cara da... Não, não tinha uso nenhum. Só tem eu na porcaria do ponto, é eu e os três raptor. Eu não tô vendo nada, eu só sei correndo e clicando. O raptor é muito fraco, velho. Meu Deus do céu, bicho fraco do caramba. O Raul tá triste porque ele não consegue... Cara, como que pode? Tem 40, tem 40 raptor aqui, o raptor é pitoco. Eu derrubei o cara, mordi, ele levantou e me matou. Pega o que aí, ué. Qual que pode? Não era pra nem você ter soltado, velho. Se um raptor pula em cima de você que vai te morder, você morreu, já era. Sim, só que se o cara te der um tiro, você para. Mas ninguém deu um tiro, nada, só eu e o cara. Aí, nossa, fui salvado, velho. Deve ter soltado o botão. Aí, aí. Nicos, me espero, eu tô atrás de você, velho. Ah, vamos jogar de Crio Lofossauro. Agora eu quero ver. Agora a parte vai ser... Agora vai ser fácil, velho, porque é um container pequenininho. O Crio, ao invés dele cegar os caras, ele tá... Atrás de vocês, velho, um carno. Faz o quê? Ele tá com tipo um ácido. Ah, quase, exatamente. Ele solta um ácido, não é chão que mata. Quem passa? Gostei. E o de Lofossauro, eu acho que cega, alguma coisinha. Um dos dois. É. Ai, merda, Carlos. Filho da mãe. Turou. Eu sei, eu tô esperando ele passar. Turou. Passou, passou. Eu tenho uma... Essa menina tá de hack, velho, não é possível. Ela matou eu sem nem me ver. Caraca, mano. Crio, outro Crio, tem Crio aqui. Crio. Eu errei o Carlos, velho. Não ia ter 40 carnotauro na porcaria de um container. Mas a gente conseguiu. Ah, massa, eu não consigo sair daqui. Ah, tá, obrigado. Justo na hora que eu ia pegar a cientista, porque ela dá mais dano. Travou? A carna me matou. Centista? É, a mina da sniperzinha. Nossa, eu odeio essa mina. Eu tô usando ela agora. Eu quero... Eu tô usando ela. Eu tô usando ela. Acabou com a estamina. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara, que é inacreditável. O cara me mata com um tiro, velho. Um tiro, velho. Que classe que ele tá usando? Não é, Sniper. Nem adianta você falar, não é. É um cara que tem uma roupa camuflada. Meu Deus, ele me deu um tiro só, velho. Tá ali, ó. Esse cara aí, ó. Tá ali. Mano, você juntou quatro, hein? Vai ver, ele tá jogando a granada, hein, tio. Porra! Ah, ele... O cara tá com a roupa camuflada, ele... Ele tem uma... Esse arme. É! Pelo amor de Deus, como? Eu tô correndo atrás dele, jogou a granada, a granada explodiu na minha cara. Então, antes de eu tava correndo. Meu Deus do céu, cara. Tem umas coisas aqui que é muito desequilibrado. Eu descobri a tática contra a merda. Redescubra. Todo mundo me matando aqui, eu vou trocar de classe. Eu também vou de Pathfinder. Eu também, oi. Cara, esse arme aí, cara, não dá. Ninguém mata ele, cara. Olha. Ele mata todo mundo. Ele tá com um monte de kit de primeiros socorros. É, a habilidade especial deles. Ele tá com um negócio que cura desde vida por negócio. Caraca, não dá pra ver nada desse flare. Tá, esse minichinho aqui tá danificado. Ele tá tomando dano. Mano, eu odeio o flare, velho. Olha isso, cara. Não dá pra ver nada. Ganhamos! Level 2 e eu ganhei um Criolofossauro Honey Badger. Caraca, sério? Aham. Porra, não ganho nada, velho. Se você é o pai de Nip... É o Pedro, eu tô com o Pedro. Eu tô bugando muito. Eu tô bugando muito. Eu gostei de jogar de Crio. Niklas, olha, eu sou você, só que inverso. Eu sou você, só que inverso. Matei ele, matei ele. Caraca, não! Ah, mano. Eu já ganhei de 30 vezes no cara e o cara não pegou, velho. Niklas, 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 Niklas. Olha pra mim, olha pra mim. Você quer ver como deixar o House com raiva? Oh, a bosta! Eu sinto que é o House que tá aqui, hein? I'm healing up. Ai, velho. Agora sim, agora sim o spawn é em lugar certo. Ah, mano, não pegou. Obrigado. Ah, não, sério, isso? Ah, que susto! Ah, cara, o preto me tava me assustando, velho. Caramba, o que tem que ter daqui? Ah, mano, segue. Tem um piteiro aqui que ele tá me levando pra fora do mapa. Ah, não! Ele não tá conseguindo me pegar direito. Carrega! Ah, não! Me solta! Adeus, Mal! Adeus! Me solta! Ah, me tirou uma foto! Ah, me tirou uma foto! Ah, me tirou uma foto, velho. Goddamage! Olha, Niklas, eu estou camuflado. Pô, cara. Dinos, don't kill humans, please. O que que o cara acha que tá jogando? O cara tá jogando o quê? Ursinhos cariosos versus dinossauros, velho? Tá maluco? É só o que os dinossauros tem que fazer, é só o que os humanos tem que fazer, matar os dinossauros. Mano, é muito mais difícil acertar o ataque do... do Krio sem ser a cuspida, tá ligado? Tipo, outro ataque, do que o dos outros bichos. Não, o cara não é um bicho mais... é o que eu acho mais difícil. Mas eu acho que eu quero dar montanha por causa do flare do cara. É, o flare meu. Ah, morre! Não, foi linda! Não, não era o house! Era o house, não! Ela tá agachada ali do lado do banheiro químico. Foi muito pouco que eu não morro. No ponto, no ponto! Vai no ponto! Os caras estão no ponto. Ô, Niklas, você quer fazer uma estratégia comigo? Pera aí, eu tô comendo. Eu tô com sete de vida. Aí, fodeu aí, descapturado. Ah, o bagulho tá travando demais. Pera lá, se eu não sei nem perceber. Hã? Aê, tem tempo que eu volto a falar. Ah, gente, percebeu que você tá na partida? Subiu aqui. É, House, eu tava atrás de vocês o tempo todo, merda! Ah, eu não sei o que derrubou da ponte! Cadê o Espino? Ô, droga! Que que foi isso? Ah, tá. Tem um raptorzinho. Ah, não, cara no Tauro! Um lazarento. Não me escreve de lazarento, né? Jogar o julgamento. Joguei uma flare bem na... Oh! Tem um Rex aqui. Tô chido, mano. Tem um Rex aqui mesmo. Oh, fuck, eu não quero pegar fogo. Pá! Ele ter morreu. Hum, é o tal do Armin, ele tá aqui na porta, matando o humano. Fica aí, então, então, eu vou jogar. Tá te dando kill, não. Ele tá ali na porta ali com os amigos dele. Os amigos dele aparecem e não matam. Ah, roga! Aê! Ah, o TNT acabou de ganhar um item. Ele ganhou uma Desert Eagle. Não tem um Desert Eagle. Mas vamos junto pra lá, pra aproveitar todo mundo aí. Caraca, véio. Mano, até agora eu não vi nenhum humano aqui no Objetivo. A gente tem que segurar esse ponto por cinco minutos, vai ser difícil. Vai nada. O Armin tá lá matando todo mundo. Ninguém tá saindo de lá. A House, olha pra trás. Sendo completamente sincero até agora. Esse cara aí, ele tá querendo fazer conquista. Ele vai ficar só ali parado. Ele pega o Rex e... Oh, pera, isso aqui é inimigo. Não deixa ninguém pegar e fica ali parado esperando. Ah, é o BPM. Ninguém pode pegar o Rex agora, porque esse cara tá com ele. Fazendo essa bosta aí, esse Objetivo. Pra liberar uma calcinha. É, uma banha. Porra, moleque, o Raptor não deixa passar da ponte, véio. Que miséria, cara. O TNT tá passando. O PZM também. Só que eu matei o PZM quando ele passou. Eu cuspi nele. Não consegui passar. Mano, eu adoro essa skin. Porque ela, tipo, ela é branca em cima. E aí eu posso entrar no matinho, não dá pra me ver. Eu só vou ficar agachado. Mano, tem um Raptor no House aqui, mas tá uma praga esse bicho. Cara, esse Raptor tá matando eu toda hora, véio. Nossa, ele mata e come. Nossa, o que você tá fazendo? Nossa, Nico, você é genial, véio. Você é genial. Ele mata e come, mano. Ele mata e come. Tem que matar ele, cara. Tem que tirar ele daí. É um genial. Peguei, véio. Sai do matinho do PZM. Peguei o matinho. Porra aí. Nossa, que tiroteio. Tem que tirar esse Raptor daí, véio. Morreu. Ah, mano, tem um rex. Mano, é aquele rex de antes, véio. Ele pegou a Taren. Ele pegou o raio do abertinho. Relaxa. Caraca, véio. Mano, os caras estão aqui nesse bicho aqui, comendo embaixo da árvore, véio. Eles não saem daí, cara. Quem que se matou aqui? Eu não me matei. Eu não me matei. Eu tô, eu tô, tipo, eu tô, tipo, no buraco do buraco. Meu Deus. Ai, minha vida. Eu tô indo, Nicolas. Nossa, caiu aqui embaixo? Eu parei, eu parei no meio da montanha. Eu caí aqui. Volta, véio. Volta rápido, corre. Vai todo mundo pra lá. Mataram o t-rex, véio. Mataram o t-rex. Matei. Isso é bem mais fácil. Agora que eu sei que vai ter também a máquina, véio. Ah, mano. O cara já tava me matando de novo, mano. É, eu... O Raulzão tava escondido na grama. Puta vida, véio. Nossa, o cara explodiu meu cérebro aqui. Eu peguei a granada de fragmentação. Agora eu quero ver. A granada não faz muito. Mas é uma granada, velho. Como não faz? Não tá errado esse jogo. Não, é porque você, tipo, em 90% das vezes o dinossauro vai ver a granada e vai fugir. Porque ela demora um pouco pra explodir. Então, mas quando eu morri, você falou que foi a granada que me matou com um hit. Ela mata isso. Nossa, ela vai viando e fugiu. Eu tô falando a granada que me matou. É você, tipo, pegar o comando e apertar o mouse 2. O botão direito. Você vai tirar uma granada do seu negócio. Entendeu? Mas ela, tipo... Ela mata mais... Caraca, velho. Que difícil, velho. Ai, esse Hex tá... Meu Deus. O Hex nos conseguirá ver a vitória. Ai, Hex. Pô, é bom ter Hex daqui, porque eu não tenho como farmar ou te expeder. Tem que passar por trás, ele. Sai por trás a casinha. Vocês conseguem encontrar o dinossauro na imagem? O fogo nele até ele morrer. Vocês conseguem encontrar o dinossauro na imagem? Onde? Eu mandei um aí no... Eu tô escondido, Pedro. Olha onde é que eu tô escondido. Cadê você, velho? Como é que você subiu aí, velho? Como é que você subiu aí, Nicholas? Me fala seu segredo. É, viu, Raul? Essa granada aí que você tacou. Matou com o Hit, eu. Ah... Ah! Ah! Morou! Morou, velho! Acabei de ver o Nicholas jogando. Muito bocina, velho. Ah, eu pensei errando com a porcaria da 12. Nossa, 43 segundos. Nem foda que eles vão ganhar agora, velho. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar! Yeah! Vai ganhar o 4. O Ninja da sombras ali. Nossa, tem que matar 10 inimigos com espina. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. '